A cor do maré, durmo cachoeira Embaixo sou doce, em cima salgada Meu músculo musgo me enche de areia E fico limpeza debaixo d'água Misturo sólidos com os meus líquidos Dissolvo o pranto com a minha barba Quando tá cedo, logo me desço Eu não obedeço porque sou molhada Enxago a nascente, lava a porra toda Pra maresia combinar com o meu rio, viu? Minha lagoa engolindo a sua boca Eu vou brigar em quem até já me cus viu, viu? Enxago a nascente, lava a porra toda Pra maresia combinar com o meu rio, viu? Minha lagoa engolindo a sua boca Eu vou brigar em quem até já me cus viu, viu? A cor do maré, durmo cachoeira Embaixo sou doce, em cima salgada Meu músculo musgo me enche de areia E fico limpeza debaixo d'água Misturo sólidos com os meus líquidos Dissolvo o pranto com a minha barba Quando tá cedo, logo me desço Eu não obedeço porque sou molhada Enxago a nascente, lava a porra toda Pra maresia combinar com o meu rio, viu? Minha lagoa engolindo a sua boca Eu vou brigar em quem até já me cus viu, viu? Enxago a nascente, lava a porra toda Pra maresia combinar com o meu rio, viu? Minha lagoa engolindo a sua boca Eu vou brigar em quem até já me cus viu, viu? Enxago a nascente, lava a porra toda Pra maresia combinar com o meu rio, viu? Minha lagoa engolindo a sua boca Eu vou brigar em quem até já me cus viu, viu? Enxago a nascente, lava a porra toda Pra maresia combinar com o meu rio, viu? Minha lagoa engolindo a sua boca Eu vou brigar em quem até já me cus viu, viu?